O Plenário da Câmara aprovou por maioria um projeto que define reserva de vaga de trabalho no serviço público para pessoas com deficiência. A autora, a vereadora Cristina Lopes, explica que o alvo são os cargos comissionados e funções de confiança, já que os cargos efetivos já tem reserva de vagas garantida por lei nos concursos públicos. A lei brasileira de inclusão já define as vagas, a reserva de vaga técnica para pessoas com deficiência e isso é respeitado. O que nós não temos normativa e só há uma orientação, uma sugestão, é que os cargos comissionados também tenham um critério para abrir vagas para pessoas com deficiência. Como é que ficaria a proporção? Então, até 200 servidores seria 2%, de 201 a 503%, de 501 a 1.000 servidores 4% e acima de 1.000 servidores 5%. Está dentro da razoabilidade, é uma condição que você estabelece para abrir vagas no mercado de trabalho do serviço público. Então, nós achamos que é muito razoável que isso possa ser cumprido e eu acredito que o prefeito Iris, com a grandiosidade, a experiência que ele tem nas causas sociais, ele vá sancionar essa lei. Obrigado.